É o vilão dos fluxos, te levando pro Mandelão Vai fila da puta, pede peça pro meu pau Vai fila da puta, pede peça pro meu pau Palhaço bom, palhaço mau Ei mulher não confia em mulher, tutaco, taco, 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 pau Ei mulher não confia em mulher, tutaco, pau Ei mulher não confia em mulher, tutaco, pau E quem nem me perce vai levar ela pra gominha E quem nem me perce vai levar ela pra gominha É só colchão no chão e vá pro papo, 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 papo A serequinha Confia, confia Que espalhação do mal, hoje vai te tacar pica Confia, confia o pequeninho em PC Hoje vai te tacar pica O pequeninho em PC Hoje vai te tacar pica O pequeninho em PC Hoje vai te tacar pica No meio do baile ela fez acontecer Meteu a mão no meu chat e fez o palhaço crescer Ô malvada, ô malvadinha fez o palhaço crescer agora Toca na bocetinha Toca na bocetinha Ô malvadona Ô malvadinha fez o palhaço crescer agora Lá, 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 lá